O Salão de Festas do Clube do Professorado Paulista, o CPP, foi o palco para a realização da 24ª edição da Festa da Partilha, promovida pela Associação Barretense Vida Nova, a Abavim, sendo a Festa da Partilha as comemorações juninas da entidade, que neste ano convidou para participar de seu arraial assistidos de outras associações. Com a colaboração de muitas pessoas, a festa foi de muita fartura em bolos, doces, pipocas, biscoitos, chocolate quente e chás, além de contar ainda com animadas apresentações dos assistidos, que dançaram quadrilha, forró e a grande atração da noite, a dança das fitas. A vice-presidente da Abavim, Maria Augusta Lopes Vilarinho, falou com muito carinho sobre a festa, confirmou que muitos foram os convidados e destacou que a Festa da Partilha é marcada pela animação e participação efetiva de todos, que colaboram, fazendo dela uma grande atração. Essa é a 24ª festa junina que nós fazemos. Há 24 anos realizamos e cresceu tanto que nós tivemos que vir para o CPP. É a festa da partilha, não se vende nada, cada um traz rosca, bolas, aquilo que é típico da festa, as danças são típicas, a bebida é o famoso leite quente e o chá. E no mais, como você está vendo, é alegria. Temos convidados, o André Luiz está presente, o Mariano Dias, o projeto Dedinho de Prosa do Rosário, aliás, desculpe não dar, é Rosário, está aqui também. E nós estamos aumentando cada vez mais. E se você perceber, junho é o mês mais alegre do calendário. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. É só música, uma sanfona e muita alegria. E essa é a mensagem que a Bavim está passando. E a você que está nos vendo e ouvindo, é a mensagem de muita alegria da Bavim para toda a comunidade de Barretense e Rio de Janeiro. A noite também marcou o lançamento da revista da Bavim, que traz em seu conteúdo o trabalho desenvolvido pela associação e que está sendo distribuída gratuitamente à população, que por meio dela poderá saber ainda mais sobre as ações realizadas na Bavim, como destacou o jornalista Luiz Alberto Soares. A ideia é mostrar todas as atividades, ações, projetos, mostrar a equipe da Bavim, mostrar como que a Bavim se propõe a trabalhar nesse ano de 2018 e nos próximos anos, lógico, porque mudaram muitas leis, resoluções, então a Bavim estava apta para assumir essas mudanças e tocar o bonde para frente, tocar a história dela para frente. A Bavim já tem 24 anos de história e na revista também conta um pouquinho da história da Bavim, de como a Maria Augusta vem levando e como os profissionais incorporam esse trabalho, porque eles realmente, para fazer um trabalho desse, a pessoa tem que ser comprometida, os profissionais são comprometidos, a Maria Augusta exige, pede isso para ele, eles dão esse retorno, existe uma sinergia entre profissionais e atendidos, e mães, famílias e por aí vai. A Bavim, a Bavim, a Bavim, a Bavim, a Bavim. A Bavim, a Bavim, a Bavim, a Bavim.